Renato, o mercado do Flamengo, ou pelo menos as especulações de mercado do Flamengo, passam longe de ser piada, né? Você citou ontem que o caso Paquetá não tinha pé nem cabeça, falamos do Claudinho ontem aqui no Fim de Papo também, sobre você querer esperar ver para crer e agora o nome que surgiu hoje é do Marco Antônio, né? Volante da Lazio. Marcos Antônio, esse já está há algum tempo no noticiário, Marcos Antônio, e esse está praticamente certo, esse aí faltavam pequenos detalhes, o jogador, o Flamengo é curioso, o Flamengo já acertou, o Flamengo faz muito isso, o que não quer dizer que vai contratar, porque muitas vezes faz isso e depois quebra a cara. O Flamengo acertou o contrato com os três jogadores, com Paquetá, com Marcos Antônio e com Claudinho. Com os jogadores já está tudo certo. O Flamengo está praticamente tudo certo com a Lazio, que é a detentora dos direitos do Marcos Antônio, que não vai nem fazer mais a pré-temporada, quando começar lá na Itália. Ele já vai vir para o Brasil, esse está 99% certo, falta um detalhe apenas para anunciar, esse vem. O Claudinho, as informações que estão surgindo, são de que de fato o Zenit agora aceitou vender. Então está discutindo dinheiro. Lá atrás, quando o Flamengo apareceu com 15 milhões de euros e ofereceu para o Zenit, o Zenit deu uma gargalhada e disse que queria 25. E não houve nem negociação. Agora o Flamengo está oferecendo 16 milhões de euros, podendo chegar a 20 em metas. O Zenit já está achando o número razoável. O que está discutindo ainda é o problema que o Flamengo quer estender esse pagamento durante três anos. E o Zenit quer o dinheiro, não à vista, mas num prazo bem menor. Até porque o Zenit vai liberar o Claudinho, mas quer contratar um meia português, que eu não sei qual é o nome, mas é um jogador da Liga Portuguesa, meio de campo, para jogar no lugar do Claudinho. Começo a achar que o Claudinho talvez venha, mas mantenho a minha posição de só acreditar quando ele estiver no BID. Em relação ao Paquetá, cara, eu continuo a achar que isso aí é um negócio de ilha da fantasia. O Flamengo parece ter acertado com o Paquetá, o Paquetá parece querer vir. Mas o S. Hunt só vende. O Flamengo vai ter que pagar, é um assunto em seguida que eu vou falar aqui, R$ 176 milhões cash pelo terreno do gasômetro. Foi marcado já o dia do leilão. O leilão é dia 31 de julho, às 14h30. As exigências que estão feitas nesse edital indicam claramente que o Flamengo não vai ter ninguém contra. É só o Flamengo. Porque para você comprar esse terreno, você tem que se comprometer a fazer um estádio de futebol de pelo menos 70 mil pessoas. Quem vai mais querer fazer um estádio de futebol que não seja o Flamengo? E milhares de outras coisas, o entorno, tá? Enfim, o edital é bem completo. Então o Flamengo vai ter que gastar R$ 176 milhões no dia 31 de julho. E esse dinheiro o Flamengo diz que tem em caixa. Mas o Flamengo tem tanto dinheiro a mais para contratar o Marcos Antônio, para contratar o Claudinho e ainda fazer uma proposta que soe razoável pelo Paquetá. O Paquetá custou R$ 35 milhões de euros ao West Ham. Vocês acham que eles vão vender o Paquetá agora por qualquer dinheiro? Tudo bem, tem aquela ameaça. Pode ser que o West Ham... Isso. Já que lá na Inglaterra fala-se muito que é bem provável a punição do Paquetá, pode ser que o West Ham diga assim, olha, eu vou perder esse cara pela punição, então o que vocês me derem aí a gente pode negociar. Mas aí eu pergunto, e o Flamengo? Vai pagar esse dinheiro e vai ficar com o Paquetá esperando sair a punição? Será que o Flamengo está achando que o Paquetá vai ser suspenso só na Inglaterra? Isso não existe, gente. Quando o Paquetá for suspenso, a FIFA imediatamente vai estender a suspensão dele. Porque a FIFA está levando muito na ponta da faca a questão de manipulação de resultado. E está certa. Então, eu fico imaginando o seguinte, imagina que o Flamengo resolve fazer uma loucura. Sabe aqueles anúncios de lojas de departamento? O gerente enlouqueceu, vai gastar todo o dinheiro de uma vez só, tá? Vai gastar uma grana o Paquetá e pode daqui a alguns meses perdê-lo? Porque ele vai ser banido do futebol? Ou vai tomar a suspensão de cinco anos? Gente, é uma insanidade isso. É uma insanidade completa. Continua achar que o Paquetá é muito mais wishful sink, vontade e vontade também de uma cortina de fumaça sobre tudo o que está acontecendo, do que tem chance do Paquetá vir. Agora, repórteres sérios, o Globo hoje, repórteres, matéria do Diogo Dantas, diz que os dirigentes do Flamengo estão dizendo abertamente que a compra do Paquetá independe da do Claudinho. Ou seja, vão comprar o Claudinho e vão querer comprar o Paquetá. Aí eu já acho que é... E o terreno. O Flamengo, um dos clubes mais emblemáticos do futebol brasileiro, está no centro das atenções do mercado de transferências, com várias especulações e negociações em andamento. A equipe carioca está buscando reforçar seu elenco com jogadores de alta qualidade, enquanto também avança com um ambicioso projeto de infraestrutura, a construção de um novo estádio. Entre os nomes mais comentados estão Marcos Antônio, Claudinho e Lucas Paquetá, cada um com suas particularidades e desafios de negociação. Ao mesmo tempo, o clube se prepara para adquirir o terreno do gasômetro, visando a construção de uma moderna arena com capacidade para 70 mil torcedores, marcando um novo capítulo na história do Flamengo e do futebol carioca. Essas movimentações refletem a determinação do Flamengo em se consolidar como uma potência tanto dentro quanto fora de campo, garantindo independência financeira e administrativa. Tem o Pulgar, tem o Allan, o Léo Ortiz tem jogado ali, é uma posição... Ainda tem o Igor Jesus. Claro. Tem o Igor Jesus, se você tiver mais um melhor, né? Toma muito cartão, jogadores convocáveis, né? É, mas a melhor contratação do Flamengo foi o Léo Ortiz para essa posição. Falei várias vezes aqui com o Renato, como se adaptou à posição de volante, como jogou bem. Agora, falando do Marcos Antônio, eu vou ter que ser sincero. Essa última temporada, o futebol grego é um futebol que eu acompanho pouco. Ah, não é possível. Não, não é possível. Você não viu o jogo do Pauque? Não, do Pauque eu não vi. Ô, Renan, traz outro aí, ô produção. Eu vi do Olimpiakos vários, eu vi do Olimpiakos vários, inclusive o Rodinei foi muito bem. Eu vi vários do Olimpiakos, só que do Pauque eu não vi. Eu não vi. E o Renan parou de ver o Pauque no dia que o Abel Ferreira saiu. Ele ficou revoltado. Não vejo mais esse time. Todo mundo viu um jogo do Pauque, né? O Pauque bem fica lá para ver o Jorge Jesus e vimos o Abel Ferreira. É, exatamente. Mas na Lazio é um jogador que foi bem, boa dinâmica de jogo. Agora, o Flamengo faz umas coisas assim que está acabando. Aí vai acabar a farra mesmo, vai acabar a brincadeira do futebol brasileiro. Está Claudinho, Paquetá, Marcos Antônio. Pelo amor de Deus. E onde que vai colocar todo esse tanto de jogador para jogar e todos de muita qualidade, né? Todos muito caros, né? Se é aquele jogador, vamos para compor o elenco, um jogador mais barato, os vindos da Europa ganham muito, né? Então, mas peço desculpas, Renato. Não vou conseguir te ajudar a respeito do Marcos Antônio. Eu não posso falar muito sobre ele. No Pauque? Eu não... Eu não... Quem está querendo que você explique é o Júlio. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu confesso, eu nunca vi o Marcos Antônio jogar. Não tenho a menor ideia de como é que joga o Marcos Antônio. Não, eu lembro dele no chat, mas na Lazio e no Pauque eu não vi, não. Ô, Mili, no meio de tudo isso, né? A gente tem... Então, temos 10 minutos de programa, mas eu acho que esse assunto é bom. O Flamengo vai lá comprar o terreno e vai construir um outro estádio perto do Maracanã, né? Relativamente perto ali para 70... Se a gente considerar o tamanho do Rio de Janeiro, relativamente perto ali para 70 mil pessoas. Perto do Maracanã e de São Januário. É um triângulo. De São Januário. Maracanã, São Januário e o estado do Flamengo. E o gasômetro ali. Ô, Mili, eu entendo. Do ponto de vista do negócio, o Flamengo está no lugar dele ali, ele quer explorar o estádio, quer fazer mais dinheiro e não quer ficar com conversa com o governo do estado, dividindo com o Fluminense, etc e tal. Mas não dá uma dor no coração? É a segunda morte do Maracanã, não é não? É, dá uma dor no coração. E acho também, entendo que o Flamengo queira o estádio dele, a casa dele, entendo que todo mundo queira isso. Mas eu acho que é uma coisa, essa fase neoliberal do capitalismo que faz a gente sair, todo mundo, cada um, o time vai ter um estádio. E acho que a gente deveria optar por uma outra alternativa, estádios mais comunitários do que cada um com o seu estádio. É claro que não vai acontecer isso no momento, mas o Corinthians não deveria ter construído o estádio em Itaquera. Eu fui contra. O Corinthians deveria ter ficado como o Pacaembu. A casa do Corinthians era o Pacaembu, não precisava, não precisava de Itaquera. Então, eu acho que às vezes, essa sanha por, ah, o meu estádio, o meu estádio, não se justifica. E outra, por exemplo, o Fluminense. O Fluminense com o estádio para 20, 25 mil pessoas, talvez fosse uma boa ideia. E deixe o Maracanã lá para jogos de 60, 70 mil pessoas. Pode ser, mas o estádio que o Flamengo quer construir é um estádio grande também, não é, gente? É um estádio para... Sim, sim. Não muito menor que o Maracanã, mesmo tamanho, praticamente. Exato, então é assim, como você colocou, a segunda morte do Maracanã. É triste, gente. Aquele Maracanã em que eu cresci, viando futebol, ele já não existe mais, né? Porque ele foi reformado, aliás, o historiador Luiz Antônio Simons tem um livro delicioso a respeito da história do Maracanã. Recomendo a todo mundo que gosta de futebol. E não existe mais. É outro estádio. E foi assim que seria a segunda morte. Assim, estádios são coisas muito importantes. A respeitar a história do estádio, as tradições do estádio. Quem já entrou no estádio vazio sabe que ele nunca está vazio, de fato, né? É muito bonito você ir entrar no campo dentro de um estádio vazio. O Renan já deve ter tido essa sensação mais do que qualquer um de nós, assim. Tem muitas coisas ali. E o Maracanã é uma entidade, gente. Vai sendo esquecido, né? Vai ficando de lado. É triste. Renato, você tem o ponto de vista Flamengo-Corporação, né? Mas você viveu o Maracanã, né? Tua vida inteira. Então, eu queria te ouvir sobre esse tema. Olha o som. Está muito. Solta os cachorros. Solta os cachorros, Renato. Caramba, eles ficam aqui do meu lado. Mas é o seguinte, eu tenho até um ponto de vista meio divergente do romantismo que diz que o Maracanã Velho é que era bom. O Maracanã Velho era um lixo, gente. Vamos falar com todas as letras. Quem frequentou o Maracanã Velho sabe o que era o Maracanã Velho. O Maracanã Velho era um estádio que você, às vezes, era tão cheio, que você era passado de mão em mão. Quando você entrava na arquibancada, não tinha lugar. Os banheiros do Maracanã Velho eram latrinas a céu aberto. Você entrava patinando no xixi e tampando o nariz, porque era uma coisa horrorosa. A geral do Maracanã, ela era democrática, sim, mas era uma complicação. Os caras passavam recebendo xixi jogado na arquibancada o tempo todo, gente. Então, ele tinha uma aura. Claro que ele tinha uma aura. Ele está na memória afetiva de todos nós. Mas aí eu vou para aquela velha história que outro dia me soltaram essa frase e eu gostei muito. A gente não tem saudade do velho Maracanã. A gente tem saudade da gente jovem.